Vem comigo que Honda é Honda né pai e a Honda já lançou a sua nova bis para 2024. Vem comigo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente é o seguinte tá. Vamos hoje né de novidade da Dona Honda mais uma vez uma novidade cabriocárica como muitas pessoas dizem no YouTube afora tá. E as mudanças foram praticamente quase zero tá. Mudou coisa pra caraca tá ligado. Eu já podia ficar muito tempo aqui e falar pra vocês tá. Mas eu vou ser bem honesto tá bom. Nesse vídeo a gente vai discutir tudo e por que você tem que pensar duas vezes antes de comprar uma bis em 2024 fechou. E se tratando de moto já sabe corretor Santana que na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Manda mensagem pro cara. Faça uma cotação com ele primeiro tá bom. 30 anos de mercado com excelência ajudando milhares de pessoas. Brasilzão afora fechou? Corretor Santana tá bom. Garagem Notícias assina embaixo. E pra você que tá com dívidas no seu veículo, multa, IPVA, licenciamento, enfim. Zapeie aqui na descrição tá bom. Acesse através do link e use o cupom GARAGEM12 que você ainda vai ter 12% de desconto no seu parcelamento. Você não precisa pagar todas as dívidas à vista. Passa ela tudo no cartão. Fechou? E ainda usando o cupom GARAGEM12 você ainda tem desconto. Beleza? Então bora, bora pro vídeo. Bom, cá estamos no site da dona Ronda. É Ronda, é Ronda, né? Pai, né? Querida por muitos, tá? Muitos rodeiros. E a gente já tá vendo aqui que a bizinha, né? Não teve... Né? Um... Mudança praticamente nada. E o precinho, o precinho tá bacana, né? O precinho tá legal, tá gostoso. Já que a gente vai falar mais a respeito, tá? O preço agora sugerido é R$11.440,00, ok? E tá aqui, né? A moto sem mudança nenhuma. A tecnologia... Eu podia ficar 5 minutos aqui lendo a ficha técnica. E vocês já estão careca de saber, mas não vou fazer isso com vocês, tá bom? Esse canal aqui é voltado em conscientização e não pra fazer você perder tempo, ok? Vamos ver a B125? Olha isso, B125. Cores cabriocáricas que distorcem o espaço-tempo, segundo o tio Chico, né? Distorcem o espaço-tempo, coisa maravilhosa e mais do mesmo. Opa! Mas teve uma coisa que mudou, né? Pelo menos a onda tá investindo em foto, né, parça? Ó! Ó! Hã? Cenário bonito, bizinha, pá! Ó! Cenário bacana. Pelo menos, né? Tá cobrando caro, mas pelo menos tá tirando foto legal, né? Isso é o que importa. E olha aqui o precinho camarada, meu amigo. R$14.320,00, tá bom? Por quê? Por quê, mano? Com o preço desse porquê? Eu já falei pra vocês o porquê. Por quê? Por quê? Porque dane-se. Esse é o porquê. Porque você que se lasque, meu amigo. Você, minha amiga também, né? Que a mulherada gosta muito dessa moto. Olha pra vocês verem, gente. Calma, calma que a gente já vai fazer uma reflexão, ó. Ó, nice em cima da BIS 125. Por quê que eu acho, na minha opinião, que não compensa pegar uma BIS, tá? 2024, ok? Então, vamos ver. Já que não mudou nada, tá, pessoal? Eu não vou ler ficha técnica aqui. Se você quiser ver um canal que lê ficha técnica, tem de quilo aí no YouTube. Só vê outro aí, tá bom? Então, enfim, vamos agora pra reflexão. Pois bem, cá estamos, cá estamos no site WebMod. Deixa eu dar um F5 aqui que deu uma bugada nesse primeiro anúncio. Tá vendo? Esse cara aqui tá precisando fazer um retiro, né? Tá precisando se conectar com a natureza, entendeu? Se alguém aí mora lá em Jequié, Bahia, alguém conhece o dono dessa loja aqui, vai lá dar um abraço nesse cara, entendeu? Sei lá, velho, leva um cafezinho, dá um jeito de conectar esse cara com a terra novamente, porque 28 mil numa BIS, esse aqui tá de sacanagem, tá? Mas temos BIS 2022, 2022 ainda, sendo vendida a 21.990, tá bom? Isso, pasme, meu querido, pasme, isso aqui é preço de BIS, tá? Lembrando que o PPS dessa moto é esse aqui que você tá vendo, 14.320 reais. E no site WebMod, a galera em muitos lugares tá sendo vendida 21.990, tá? Da onde eles tiram esse preço? Não sei, vai resolver com o logista, ok? 20 mil reais uma BIS, cara, eu vivi pra ver o declínio do motocicleto brasileiro em relação a preços. Misericórdia, tá bom? Mas o dinheiro é de cada um, cada um gasta no que quiser, beleza? Agora vamos pensar só um pouquinho, tá? 19.900, vamos pegar aqui, ó, essa aqui, ó, 21.990, que é, né, essa aqui o cara viajou demais, 28 mil, pelo amor de Deus. Vamos pegar essa aqui, ó, 21.990, beleza? Já limpei todos os filtros aqui, como vocês estão vendo, e eu vou colocar aqui usadas, e 21.990, tá bom? Olha só, vamos colocar o maior preço aqui, né, maior preço, e a gente já começa daquele jeitão. Temos a Twister 250 2021 com 5.000 km por 21.990, meu querido. Se você que gosta de, né, CRF eu nem vou falar porque não é uma moto pra uso urbano, ok? Olha isso, FZ250 ABS 2021, 21.990, o preço de BIS. Se você quer uma Bróis, né, uma Bróis aí, usadaça, 15.000 km, né, 21.990, mas a Bróis a gente pula, né, a Bróis. Olha aqui, ó, outra FZ25 2022 e 2023, 21.990, misericórdia. O que que tá acontecendo com as BIS? O que que tá acontecendo com esse povo que vende Honda? Esse povo aí tá precisando se conectar com a natureza, tá precisando, sabe, pousar na tete, esses caras tá voando, ele tá em órbita ainda, esses caras tá em órbita. Não é possível que eles estão respirando o mesmo oxigênio que a gente, porque não faz sentido, não é verdade? Temos aqui, ó, mais FZ25, mais CB Twister, tá, Honda DV pra quem gosta, com 4.000 km com 21.990 também, tá bom? Temos Lander, papai, Lander 2021 por 21.990, minha querida, meu querido. Pense duas vezes antes de comprar uma BIS, tá bom? Pense duas vezes antes de você entrar no preço de uma BIS, 21.990, pelo amor de Deus, isso aí não existe. Olha, temos a Royal Enfield, Himalaya por 21.990, não tem condição, não tem condição, tá? CB Twister também, outra, olha, outra CB Twister, mais uma FZ25 e por aí vai. Tem até a Falca das antigas, Meteor da Royal Enfield, tá bom? 350 e por aí vai, tem XRE 2017, entendeu? Tem mais FZ25, tem, olha, tem T-Ninja 300, misericórdia. Essa aqui é pra você, eu dei até zoom, até abri o anúncio aqui pra vocês terem uma olhada, pra vocês darem uma olhada. Porque olha isso daqui, uma MT-03, tá bom? Eu sei, ah, dono de posto, tá, tudo bem, gasta bastante. Mas só um exemplo, o que você pode comprar com o preço de uma BIS 0KM? Gente, moto zero hoje em dia, tá indo pra um caminho que daqui a um tempo vai ser irreversível. Olha os preços que estão nas motos zero. E olha aqui, ó, MT-03, 21.990, ok? 21.990. E tem mais uma coisa que eu quero falar pra vocês a respeito da BIS. Vem comigo. Aqui, nós estamos olhando diretamente pra tabela FIP da BIS. Uma coisa que você tem que ter em mente, tá? Se você paga muito caro numa BIS, o seguro ele vai no valor da tabela FIP, meu querido, entendeu? Então, o preço de BIS, tem BIS que tá muito cara. O preço médio da BIS tá 18, 19 mil. Mas olha o preço da tabela FIP, 16.491 reais. Se acontecer alguma coisa e você aciona o seguro, o seguro vai te restar assim em cima da tabela FIP. E não no valor que eles estão cobrando na loja. Por isso que eu falo pra vocês, não está mais compensando comprar algumas motos 0KM. Não está mais compensando, entendeu? Então, pense duas vezes. E outra, tem outra coisa também que você pode pensar a respeito. Outra coisa, você quer comprar uma moto 0 de todo jeito? Você não quer comprar moto usada? Não, Marlon, eu não quero moto usada, eu quero moto 0. Beleza, meu querido, eu te entendo. Então, em vez de você investir todo esse valor numa BIS, por exemplo, que é uma moto, eu sei que é outra proposta. Às vezes você é uma pessoa de baixa estatura, não tem tanta força, tá bom? Mas é só, eu vou usar mais um exemplo aqui só pra você dar uma... Usar um pouco o cerebelo, tá bom? E olha isso daqui, uma Dominar 400 por 24.990, meu queridinho. Você vai montando uma BIS, olha isso daqui, olha que moto, ó. Banco em dois níveis. Eu tenho uma repartição aqui, é um banquinho bi-batido. Olha, suspensão invertida, ABS de dois canais, motor com 40... Ei! 40 cavalos, meu querido. 40 cavalos, a BIS tem o quê? O que a BIS tem? Não tem. Então, assim, se você pensar um pouquinho, e tiver disponibilidade de comprar uma bajagem perto de você, você anda de muito mais moto, gastando um pouco a mais. Fechou? Então, por obsequio, esse vídeo já valeu o seu like, já valeu a sua inscrição, tá bom? Porque, reflexão assim, tem muito canal aí que é grande, tá há anos na plataforma, que não dá esse insight pra você, tá bom? Não fala o preço real que o seguro cobre, beleza? Então, pelo amor de Deus, não dê bobeira. Fechou? Ó. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau, porque esse foi o vídeo da BIS nada. Ela é a BIS nada.